Só que acontece que eu sou o primeiro Adoribis Vamos ter o segundo Adoribis Terceiro, quarto, depois os filhos dos nossos filhos vão dar pro seu direito a isso Agora eu vou ser parecida contagiados Por isso que eu trouxe minha filha, que ela já chegou logo aqui Então tá pensando, acho que tá em um lugar Porque tá nessa fase aí de gostar dessas coisas que o mundo oferece Então a gente tem que oferecer do lado de cá Oferecer a dança saudável, a música saudável E ela ficou feliz e disse Minha mãe, vou ligar pra minha colega pra ela vir também Tá vendo? Tem que contagiar Tem que disseminar essa ideia legal E trazer e vencer Quem sabe se um dia a gente não pode fazer um Adoribis Lá na praça É? Chama lá esses clientes que ficam dentro de cá Eu nunca vi Faz um show ali na praça Chama o de Mila Aí eu não sei Chama um monte de personalidade A gente ri um monte de crítica em casa E a gente reclama Quem não fez nada Pra crítica não tem nada Tem É porque a gente não tem disposição Pra sair Vamos pra nossa balada Vamos adorar Vamos lá agora o Senhor E aí vamos promover isso Porque senão o mundo atrai a gente Pra coisas que não são saudáveis E que a nossa mente Seja renovada pelo Senhor E não se conforme com os conceitos do mundo Que não se conforme com o culto ao corpo Que não se conforme com o pecado Né? Que nós passamos nos levantar Eu vou fazer mais uma brincadeira com vocês Vamos levantar? Vamos todo mundo se levantar agora? Só esse lado aqui, viu? Pra gente ver qual é a galera mais animada Vamos lá? Esse pessoal aqui É cativo ou livre? Livre! Foi forte? Vamos ouvir de novo Viu? Esse grupo aqui É cativo ou livre? Livre! Essa igreja aí sobe, viu? Vamos ver se esse lado sobe também Lembrando que a volta é estreita Viu? E tem que passar dançando Que é pra poder Que é pra poder entrar Vamos lá? Esse lado aqui da igreja É cativo ou livre? Livre! Gente! Eu acho que vai ser assim Deixa eu falar Deixa eu falar como é que vai ser Se vocês não mudarem a posição Eles vão chegar lá primeiro Vão chegar lá primeiro Vão tirar... Vão tirar...